Bom pessoal, esse vídeo aqui vai ser para responder um comentário da aba comunidade que eu fiz no canal. Eu postei uma aba comunidade falando que o Bolsonaro não fez nada, em quase 4 anos de governo, que só ficou andando de motinho, não fez uma escola técnica, uma universidade federal, uma unidade de saúde, não fez nada. E aí um rapaz falou que o Brasil está com deflação, que é um comentário que além de ele ter feito aqui no canal, é um comentário que tem sido recorrente no YouTube, no YouTube não, no Twitter, perdão. Toda vez que você abre o Twitter você vê bolsonaristas usando esse argumento, que o Bolsonaro causou uma deflação no Brasil, que a imprensa mente, que ninguém fala das coisas positivas do Bolsonaro, aquele lenga-lenga todo. Por isso que eu falei no vídeo anterior que o bolsonarismo vive de mentiras. E mentiras, claro, só acreditam pessoas que têm capacidade mínima de raciocínio ou pouco nível educacional. Porque qualquer pessoa que estuda um pouco, sabe, tem um pouquinho de estudo, a pessoa não acredita nessas mentiras. Por isso que eu bato muito na tecla educação aqui nesse meu canal, porque, sinceramente, um povo que não tem estudo é um povo altamente manipulado. quer seja por pastores, picareta, ou por políticos safados. Então eu vou explicar a deflação do mito para vocês entenderem. Primeiro passo, vamos começar com o básico. Vocês sabem o que é uma média? Média? Sabe o que é uma média? Aprender isso na escola, não sei. Se não aprender, a gente vai analisar junto. Vamos imaginar uma pequena comunidade, uma pequena vila. Existe uma vila que tem cinco moradores. João, Pedro, Ana, Flávio e Chico. São nomes hipotéticos, tá, que eu criei aqui. Mas essa pequena vila tem esses cinco moradores. Cada um mora numa casinha. O João recebe por mês dois mil reais. O Pedro recebe um pouco menos, mil e quinhentos reais. A Ana também recebe mil e quinhentos reais, que nem o Pedro. Já o Flávio, o Flávio tem um negócio grande. Então o Flávio recebe por mês dez mil reais. E o Chico está desempregado, o Chico não recebe nada. Então, para mim saber quanto cada morador dessa vila ganha, em média, em média, eu tenho que somar o valor salarial de todos os membros e dividir pelo número de membros. Aí você chega numa média. Isso é matemática básica. Todo mundo deve ter aprendido, pelo menos isso na escola. Então vamos somar dois, três e quinhentos, cinco, quinze mil reais. Então eu tenho aqui quinze mil reais ao todo de salário dos moradores dessa vila. Correto? Agora, se eu dividir quinze mil pelo número de membros da vila, eu tenho cinco membros, cinco moradores. Um, dois, três, quatro, cinco. Quinze mil dividido por cinco dá três mil. Então eu posso dizer, através de dados, que em média, cada morador da vila ganha, em média, três mil reais. Essa é a média. Agora eu pergunto, na prática, isso é igual para todos? Vamos pegar, por exemplo, a Ana. A Ana que ganha mil e quinhentos reais por mês. Ela tem o poder de compra, de comprar algo de três mil reais? Não. O Chico, o Chico que não ganha nada, está desempregado, ele tem o poder de compra de três mil reais? O Chico pode chegar no mercado e fazer uma compra de três mil reais? Ele vai pagar como se ele está desempregado? Não tem como. Ele não tem como pagar nenhum real. Ele está desempregado. Mas na média, o Chico ganha três mil reais. Isso chama-se média. É o básico que as pessoas deveriam entender. Isso, acho que já ficou claro, é uma média. Então a média nem sempre reflete a realidade. É que nem, por exemplo, se eu e um amigo meu, se a gente comprar uma pizza, ele come a pizza inteira e eu não como nada, fiquei sem comer, quer dizer que na média, na média, nós dois comemos meia pizza. Isso chama-se média, está bom? Agora, deixa eu ver aqui. Agora, como que é calculada a inflação, pessoal? A inflação é desse mesmo jeito. A inflação, eles calculam uma média dos índices, dos produtos, dos preços. Não é só um produto. Nós temos, por exemplo, alimentos. Nós temos, por exemplo, roupas. A gente tem que vestir também. Temos roupas. Nós temos, por exemplo, combustíveis, gasolina, diesel, etc. Então são vários produtos que eles somam tudo e vê como é que está o índice de inflação. Então, por exemplo, o Bolsonaro criou uma PEC, essa PEC emergencial. Inclusive, não sei como é que o país está tão bom, né? Que ele tem que criar uma PEC emergencial para baixar o preço dos combustíveis, para puxar para baixo. Porque ele viu que a gasolina estava aumentando muito, o diesel, ele viu que ele ia perder muito voto. Muita parcela do eleitorado que apoiava ele, como os caminhoneiros deixaram de apoiar por causa da alta dos combustíveis. Mas o que o Bolsonaro fez? Em vez de ele mudar a política da Petrobras, aumentar a refinaria, coisas que poderiam ajudar a baixar o preço dos combustíveis, não. O que ele fez? Ele criou essa PEC, que é uma PEC emergencial para diminuir a alíquota, perdão, do ICMS. O que é o ICMS? É uma alíquota que pesa em cima do valor do combustível. Então, não vai adiantar muito isso, porque isso aqui não é realmente o preço, o que pesa no preço do combustível, é só uma alíquota. Tanto que quanto mais o dólar aumenta, o barril do petróleo aumenta, o ICMS vai continuar aumentando do mesmo jeito, independente do valor. Mas ele colocou uma alíquota para que os estados possam cobrar apenas 17% de ICMS. O que vai prejudicar todos os estados, porque o ICMS é utilizado para pagar servidores públicos, como professores, policiais militares, médicos, etc. Mas ele fez isso, que é uma PEC, para ele tentar ganhar a eleição. Porque está em ano eleitoral, ele viu que pegou muito alta dos combustíveis, então ele criou essa PEC emergencial para forçar a baixar os combustíveis. Então, quando você soma aqui na média, agora vamos de novo para a média, de todos os produtos que são contados os preços, você tem uma queda. Essa queda foi puxada pelo preço dos combustíveis por causa da PEC que o Bolsonaro fez. Só que tem um porém, os mesmos dados mostram que o preço dos alimentos continua subindo. O total, a média total, nós estamos com uma deflação por causa disso daqui, da PEC e do Bolsonaro. Agora, na prática, que nem eu falei lá do exemplo do Chico, ajuda a gente na prática? Não, porque os alimentos continuam subindo. Então, por exemplo, independente de quem tem automóvel ou não tem automóvel, o combustível baixar não quer dizer nada, você vai continuar tendo dificuldade para comprar alimento. Todos nós do Brasil já estamos passando por um tipo de insegurança alimentar, um risco de cada vez comer menos. Eu sei que eu faço parte de um grupo de política, todos nós já estamos abrindo mão de certas coisas que nós consumíamos de alimentos por causa dos preços. Por exemplo, eu gostava de comer frios, gostava de comer pão com queijo e presunto, agora ultimamente é só pão com manteiga e olha lá. Por quê? Porque os preços continuam subindo. Então, se eu pegar na média, a média de todos os produtos, realmente teve uma deflação. Agora, se eu vim para a prática, que nem eu mostrei ali o exemplo do João, da Flávia, não sei o quê, na prática, isso não está afetando todo mundo, porque é só um produto que está baixando, uma categoria. As outras categorias continuam subindo. E aí, é maravilhosa essa deflação do mito? Não. Segundo, essa PEC não vai durar muito, porque tudo isso que o Bolsonaro está fazendo para tentar ganhar a eleição, como, por exemplo, aumentou o auxílio para 600 reais, o auxílio Brasil, isso ele está gerando bombas inflacionárias que vão explodir no ano que vem. Quando chegar em janeiro, a gente vai ter que pagar essa conta, porque alguém tem que pagar. Dinheiro não se faz sozinho. Então, não é só o governo sair distribuindo dinheiro em época de eleição e achar que isso vai ficar de graça. Não, quando chegar em janeiro, tudo isso daqui vai explodir de novo. O nome diz que em economia são bombas inflacionárias. São bombas que o Bolsonaro está gerando. Não importa quem vai ser o próximo presidente. Pode ser o Lula, pode ser o Ciro Gomes, pode ser ele, pode ser o Marçal lá, não importa. Quem assumir em 2023 já vai assumir com essas bombas que ele está gerando agora. Aí eu pergunto, é bom essa deflação do mito? Uma deflação que só vai durar até o final do ano, porque não tem como segurar muito o preço dos combustíveis? É bom? Quer dizer, os combustíveis abaixam, os alimentos sobem. Aí nós temos uma deflação, isso é bom? Isso é bom para quem, pessoal? Poxa, você vai no mercado comprar um café, quase 20 reais. Você vai comprar uma lata de óleo, mais de 10 reais. Você vai comprar um feijão, 10 reais. Você vai comprar, por exemplo, meia dúzia de pãozinho. Está caro tudo, pessoal. Entendeu? Eu não lembro quanto é que eu paguei a última vez o pãozinho, que eu tenho comprado aquele pão Puma. Sabe aquele pão Puma? Justamente para economizar, ele rende mais. Eu paguei 7,99, quase 8 reais um pão Puma. É boa essa deflação? Sério? Então a gente vai voltar no mito, porque nós estamos passando por uma deflação. Não, gente. Vamos estudar um pouquinho antes de sair comentando ou acreditando em narrativas políticas. As pessoas são tão manipuladas por política quanto são por pastores, gente. É mentira. A deflação é só um item que está puxando os preços para baixo. Então quando você calcula a média geral, realmente tem uma deflação. Agora na prática, continua subindo tudo. Então não adianta. Tá bom, pessoal? Só uma respostinha aí. Quem gostou, dá um like aí. Lembrando que eu vou fazer uma live talvez amanhã, tá? Eu vou colocar aqui o aviso no canal. Paz a todos.